Olá pessoal, outro bom? São do Parede aqui do canal SS Parede Dicas em Gerais. Então pessoal, devido a esse aumento do gás, gás de cozinha tá caro pra caramba, a Sueli tem me pedido pra fazer um... inventar alguma coisa pra gente economizar um gás. Não que nós vamos voltar a cozinhar na lenha, isso ninguém vai, mas pelo menos fazer alguma coisa pra gente poder cozinhar um feijão, uma sopa, alguma coisa que gasta mais. Então a gente entrou nessa onda aí, vamos tentar fazer também um fogãozinho a lenha pra ver o que vai dar. Ó, isso aqui não tá dando não, peraí. Aqui ó, vamos tentar fazer um fogão a lenha de uma caixa, essa caixa aqui é uma caixa de maçã de feira. E a gente vai tentar aqui fazer uma montagem pra sair daqui um fogãozinho a lenha de uma boca só pra poder fazer uns alimentos. Valeu? Aguarda aí o passo a passo. Tchau, tchau. 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 Beleza? Vamos continuar aqui com o passo a passo. Chegou a hora da gente fazer o que? Desinformar o nosso forno, né? Então eu vou começar a tirar esse papelão e vamos ver como é que ficou isso aqui, hein? Então pessoal, agora olha só, depois que eu tirei todo o papelão, a caixa, tirei aquela acomeia boleada, olha como ficou maneiro, olha o detalhe, ó, ficou toda boleada, muito top, eu vou tirar agora o cano que a gente colocou aqui para poder fazer a boca do nosso fogareiro, vocês viram que eu passei um óleozinho, né, para poder ficar fácil, olha agora como é fácil, ó, mostra aqui dentro, olha aí, que legal, muito top, detalhe, ó, aqui agora a gente tem a saída que vai entrar a lenha e ali, mostra ali, naquele cantinho, detalhezinho da nossa, da nossa fogareira, é, ó, vai ter uma chaminé, ó, fumaça vai sair por aqui, ó, e agora eu vou estourar aqui, ó, abrir a boca da nossa, da nossa fogareira, ó, para isso que é colocado esse isopor, vou filmando um pouquinho, ó, já botei o fogo aqui, aqui está chuvoso, madeira está seca, deu um trabalhinho para acender, mas aí, ó, e agora o que vai acontecer? Vou chamar a patrô, né, porque falou que o gás estava caro, que era para dar um jeito para quebrar um galho, dona Sueli, vamos lá, agora faz o teste aí, patrô, vamos lá, ó, uma frigideirinha, ó, vamos aqui, ó, vamos fazer um teste, ó, linguiçinha, porque a linguiçinha, a calabresa frita, é show de bola, né, ó, aí, ó, aqui, ó, vamos pegar aqui a esquetagem, vamos arrumar ela aqui, ó, sem óleo, ó, fitness, só não é fitness porque é linguiça, nem mais, leva óleo não. Então, pessoal, aí, ó, viu, linguiçinha frita, gente, a finalidade não é que ninguém volte a cozinhar num fogo alheio, é claro que não, mas aí, ó, vocês viram que com a caixa de papelão, uma colmeiazinha de maçã, nós fizemos esse forninho aqui, prático, dá para poder cozinhar um feijão, dá para poder cozinhar um cozido, né, dá uma economiazinha no gás, gasta caro para caramba aqui no Rio, está chegando quase a 110 reais. Então, você que gostou, segue o passo a passo, compartilha, curte com seus amigos aí e deixe seu like. Agora eu vou provar a minha linguiçinha aqui. Então, eu vou provar a minha linguiça aqui, ó, e aí, 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 ó, e A CIDADE NO BRASIL